O ano de 2022 foi marcado por muito trabalho e mobilização dos deputados na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Temas importantes para a população foram debatidos e mais de 4 mil matérias foram analisadas e votadas. Os parlamentares aprovaram dezenas de projetos de lei e algumas propostas de emenda à Constituição, buscando melhorias para áreas como saúde, educação, tributos e segurança pública. Legenda Adriana Zanotto